Olha só, eu não sei se você tem o mesmo imaginário do que o... Cofre, quando você fala em cofre, você lembra de quê? De dinheiro, né? E de alguns documentos, raríssimos, né? E aqui, quando você lembra de mala, lembra de roupa, que é o contrário, né? Aqui, quando você lembra de mala, é dinheiro, e quando lembra de cofre, que era pra ser dinheiro, é droga. E que é isso, hein? Vamos ver essa matéria, põe na tela. Prisão no bairro de Mandacaru, como vocês viram as imagens aí desse homem, foi preso lá no porto de Jontota. Temos aqui, ó, cocaína, maconha, olha, tá aqui, ó. Era um cofre na parede, né? Onde ficava a droga, a polícia teve que arrombar pra encontrar a droga, né? O delegado Doutor Drovilla, a equipe da DRE, vários celulares, dinheiro trocado, bastante dinheiro, droga, cabo de revólver, né? O cabo de revólver, possivelmente, foi trocado por um cabo de borracha, esse é o cabo antigo da peça. Aqui é um traficante pontual, que nós tínhamos conhecimento, um indivíduo bastante perigoso, com envolvimento em vários homicídios, investigado na delegacia de homicídios, e nós tínhamos informações privilegiadas de que ele estaria também traficando. Então, a equipe da DRE, centro das informações, nós também representamos por um mandado de busca e apreensão perante o judiciário, gostaríamos de agradecer a juíza da vara de entopecentes, doutora Conceição Massicano, ao Ministério Público e todos os servidores daquela vara. De posse do mandado de busca, nós nos dirigimos até o porto de Jontota, em Mandacaru, e realizamos a ação pontual. O indivíduo preso, envolvido em vários homicídios, como eu já disse, tirado das ruas, menos drogas nas ruas, menos jovens no mundo do crime. Ele tentou guardar os entorpecentes nesse cofre embutido na parede, que era disfarçado em tomada, mas nós fizemos uma busca minuciosa no interior da residência e conseguimos identificar que aquela tomada era falsa e havia um cofre na parede. Foi necessário romper, quebrar a parede, derrubar a parede para achar o cofre, e com uma talhadeira e uma marreta nós abrimos o cofre, onde estava cocaína, escante, maconha, dinheiro e anotações para o tráfico. Um indivíduo bastante conhecido na área, uma das lideranças na rua do porto Jontota, e, por consequente, de uma facção dominante naquela região, vai ser uma queda significativa para essa facção e para os traficantes da região. É. Daqui a pouco nós vamos exibir que no domingo mataram um lá, viu? Mataram um na região, além de Mandacaru. Mas o trabalho da polícia está intenso. Isso está gerando lá... Como é que a gente deu um desconforto aos vagabundos? Gostou? Desconforto, Diana. É porque eles são donos do bairro, Diana. Eles se acham... Tá, a polícia está prejudicando os bichinhos, rapaz. É. Porque é um comércio, né? Deu águia, burro, jumento. A polícia está em cima. A polícia está realizando a coisa mais certa. Não incomodar o cidadão de bem e aqueciar o tráfico. Porque você descapitalizando o tráfico, ele fica sem ação. Tudo é movido pelo dinheiro. Comprar droga, para comprar armamento. E a polícia está causando esse desconforto. Esse mal-estar com os vagabundos. Eles estão perdendo a vida lá, né? Parabéns aí. É todo dia, tem que ser todo dia, toda hora. Porque se der brecha, eles são feitos barata no renasce, né? Você mata uma barata e de repente ela se reconstitui, né? A barata é assim. Se você não esbagar ela totalmente, pois mais ou menos é isso o tráfico. E ali, o bairro Mandacaru... A gente não pode estigmatizar uma legião de 99% de pessoas do bem. Mas o bairro de Mandacaru tem uma peculiaridade diferente de outros locais. Ali tem um porto, porto mesmo, né? Porque tem o estuário do Rio Paraíba, que é o Rio Mandacaru também, que é a Santinha. Então de lá você vai para Santa Rita, você vai para Bahia, sem precisar passar por nenhuma estrada. Você vai para Cabedelo, entendeu? Você tem o trem, que também é um vetor. Quando eles só andam no trem, quando tem muita gente, que é difícil fiscalizar, né? Na hora do rush, entre 5 às 7 da manhã, ao meio-dia de 11 a 1 e no final da tarde. É a hora que eles fazem, porque muita gente não dá para separar uma composição ferro para, né? Então eles sabem disso, né? Outra, tem a pedreira. Tudo isso dificulta o trabalho polícia. Então a polícia está de parabéns, olha aí. Tanto a civil como a militar, não é? E tem que manter isso aí. Porque infelizmente, uma das facções do crime nasceu lá. Lá no Beco de Zeboge. Uma das porreca-areia, tá bom?